Agora sim o anjo enlouqueceu, agora sim ele endoidou, dessa vez ele vai cutucar um ninho de vespa com palito de dente, olha só pra onde os jogos gacha levaram a mente dele, sim gente eu sei, isso vai ser a maior loucura de todas, algo que eu pensei que jamais faria, mas depois de receber tantos, tantos pedidos, eu já não posso mais continuar fingindo que não estou lendo eles, além de ser um super desrespeito para todos que estão comentando, eu sempre vou lá e acabo escrevendo, eu estou anotando e realmente anoto, Mas como nunca trouxe, pareceu que eu estava só enganando eles, então chega, o tempo de enganar acabou, hoje eu cometerei a maior loucura do mundo, eu trarei uma lista com os top 10 personagens mais fortes de Fate Series, por isso já vai deixando like e faça algum comentário positivo quanto antes, porque todos nós sabemos muito bem que ao final desse vídeo tudo que restará é o ódio, fala galera, aqui quem fala é o anjo, reforçando seu bunker e se preparando para os assassinos que serão enviados, sim, eu sei que Vocês enviarão, não adianta dizer que isso é loucura, como eu já havia dito no início do vídeo, eu decidi que era a hora de fazer isso, atender o pedido de todo mundo que fica comentando, mesmo sabendo que isso vai gerar uma treta imensa, eu vou repetir mesmo que eu saiba que não vai adiantar de nada, mas prestem atenção nas regras, e para vocês que vieram aqui só para ver o caos nos comentários, ou para pular o vídeo até a parte final, e aí fica todo revoltadinho, Vocês sim são os males da humanidade, um ponto importante que eu preciso deixar refrisado, é que eu conheço várias obras da franquia do Nasuverso, e isso você pode ver muito bem, se olhar os vários vídeos de Fate que eu faço, mas ainda assim mesmo eu conhecendo várias obras do Nasuverso, é claro que eu não conheço todas, deixado isso claro, vamos começar logo com essas regras, como eu já disse diversas vezes, eu não queria fazer um top 10 de Fate, pois ele é gigante, Quem conhece o Nasuverso sabe que ele é basicamente infinito, ontem mesmo eu estava olhando no Reddit, e vi duas Light Novels nova, que eu nem sabia que existia, e ainda tem aquele novo Fate, que vai se passar na mitologia nórdica, e não dá para ver pois não possui uma versão digital ainda, Então o que eu quero deixar claro é, sim, é totalmente possível que eu esteja esquecendo algum personagem, de algum Fate, de alguma outra série do Nasuverso, que eu ainda não tenha lido ainda, que tenha lançado, que seja pouquíssima conhecida, ou até mesmo de algum dos Fates que eu vi, Mas que apareceu tão pouco, que enquanto eu revisava tudo, eu acabei esquecendo ele, porque pra quem não sabe, sempre que eu vou fazer uma lista de top 10, eu acabo tendo que remaratonar todas as séries, ver o Nasuverso inteiro foi um trabalhão, então é claro que as vezes durante as trocas de série pra outra, eu posso acabar esquecendo algum personagem, não me culpem, isso é humano, Segundo ponto, esse top 10 aqui, não vai estar ranqueado, eu me nego a fazer isso, ou seja, eu trarei 10 personagens, mas eles não vão estar listados do mais forte ao mais fraco, nem do mais fraco ao mais forte, vai ser uma ordem completamente aleatória, mas esses 10 são os mais poderosos do universo, Porque eu não faço em uma ordem, porque aí ficaria parecendo que esses são os 10 únicos personagens mais fortes, mas como eu já disse, eu posso muito bem ter esquecido personagens, ou ter personagens que eu não me lembro aqui, e se alguém conseguisse, o que eu acho quase impossível, Balancear todas as séries de Fate, todas as séries do Nasuverso, e assim conseguir fazer um top 10 extremamente corretíssimo, o que de novo, é impossível, eles teriam sim que considerar esses 10, Pois eles, sem dúvidas nenhuma, são os maiores destaques de todo aquele multiverso gigantesco, se você conhece outros personagens que também mereciam estar nessa lista, e eu posso ter esquecido, ou é de algum feito que eu não vi, ou você sabe, e seja bem oculto, comenta aí embaixo, fala os feitos que ele possui, e aí eu posso trazer uma parte 2, com 10 personagens mais fortes, mas que possam ter ficado fora dessa lista, Essa lista é baseada em feitos, então teorias, ou tier, de alguma coisa, não vai influenciar em nada nesse top, por isso mesmo, os types não vão entrar, mesmo que eles sejam ridiculamente poderosos, e pelas regras, eles nem pudessem ser derrotados na terra, como eles não possuem muitos feitos, eu vou acabar deixando eles de fora, além de vários outros motivos, E por fim, não existe um top 10 personagens mais fortes, real, canônico, é claramente que esse é baseado na minha opinião, então lembre-se disso antes de dizer que está errado, tudo bem dizer que você tem uma opinião diferente, mas errado, olha lá, hein, beleza, além dessa, as regras dos outros tops também estarão valendo, mas porque eu falo isso, afinal, com certeza a maioria que vai reclamar pulou até essas regras, então bora que eu já demorei demais, e vamos começar com o décimo personagem, relembrando mais uma vez, que não está do mais forte para o mais fraco, nem do mais fraco para o mais forte, vamos com a lindíssima e extremamente poderosa, e por sinal, minha saber favorita, Musashi Miyamoto, também conhecida como Shimei Musashi no Kami, é uma espadachim do início do período Edo, conhecida como a espadachim mais forte da história do Japão, a fundadora da escola de esgrima Niten Ichiryu, invocada na classe saber durante os eventos de Fate Grande Order, possui sua própria história, que de certa forma, é diferente da história do Musashi, que deixou seu nome na história que conhecemos, e isso se deve a um motivo bem simples, essa Musashi nasceu de um Lost Belt, tem explicação aí no canal do que é um Lost Belt, um no caso que já foi destruído, mas graças a uma habilidade incomum que ela possui, ela foi capaz de viajar entre mundos, sendo uma das pouquíssimas personagens capazes de fazer isso, foi graças a isso que Musashi conseguiu aprimorar ainda mais suas habilidades, sendo capaz de lutar com diferentes tipos de oponentes, em diversos mundos alternativos, em sua inacreditável batalha contra Sasaki, a mesma facilmente era capaz de transcender o espaço, o tempo e a realidade, além de ter um fantasma nobre, que era a personificação do zero e do vazio, que superava a maioria dos conceitos, e ser uma das poucas conhecidas, tendo a capacidade de destruir toda a existência, fez o próprio Muramasa admitir que ela era um ser, além da compreensão, além de que a própria heroína X, afirmou que conseguia sentir nela, uma presença assustadora, assim como a que sentia em Hyogishiki, e com seus diversos e diversos feitos, além de sua técnica extremamente poderosa, Musashi ganha total direito de, com certeza, ser facilmente considerável, uma das 10 personagens mais fortes de todas, Como o nono com personagem, vamos com aquele que também é conhecido como o rei da magia, ou o grande Caster, Solomon, ou Salomão, o servo da classe Caster, convocado por Marisbury e Annius Fury, em feite grande ordem, Salomão, que foi nomeado o rei da magia, era o filho de Davi, que viveu por volta de 1011 a.C., governando como o terceiro rei da antiga Israel, Ele é extremamente conhecido por ser o Caster, com a clara evidência definitiva, sendo capaz de ver, o futuro, o passado e o presente, além de ser o único capaz de ver, até mesmo o final da humanidade, O mesmo tem fantasmas nobres, extremamente ridículos, e que facilmente quebram todas as regras, do multiverso de feite, o que por final, acabou fazendo com que ele tivesse que urgentemente ser tirado do trono dos heróis, Afinal, ele sem dúvida nenhuma, é uma das coisas mais absurdas de todas, ele tinha fantasmas nobres, tão poderosos, que um deles, por exemplo, era capaz de apagar completamente a existência da história humana, É dito que o feixe de luz produzido por essa técnica, tem um poder milhares de vezes superior a da própria Excalibur, e com seus 10 anéis, ele consegue ficar ainda mais apelão, Sendo capaz de ter o controle completo de todas as artes mágicas feitas pela humanidade, sendo capaz de anular completamente toda a magia, O mesmo tem poucos feitos comparado a outros personagens, mas esses poucos feitos já são extremamente absurdos, o que também dá facilmente o direito a ele, de entrar nessa lista, E como oitavo personagem a entrar na lista, vamos com Buda, Buda é um messias que liderou o caminho da iluminação, e o do estado de Buda, um deva de classe divina, e um servo da raríssima classe Saber, Ele foi invocado dentro do universo de feite extra, por Twice Agapíssima, durante as guerras do Santo Graal na lua, Buda é um deva tão poderoso, que era dito sendo facilmente capaz de administrar as coisas em nível de um sistema solar, Ele era um monstro com escalas de poder tão ridículas, que mesmo que Ara em sua forma buraco do céu, era dita tendo um poder que apenas se aproximava de Buda, Mostrando o quão ridículo era a existência do mesmo, Buda sem dúvidas era um dos servos mais fortes de todas as guerras da lua, E mesmo que tenha sido dito que ele não era capaz de superar a Materasu, ele foi o último oponente de Hakuna durante as guerras de feite extra, O que mostravam quão superior ele era aos outros, ele possui feitos que mostram quão absurdo ele é, assim como fantasmas nobres, inacreditavelmente destrutivos, O que facilmente garantem a ele, o direito de estar nessa lista, Já como sétima personagem aparecer na nossa lista, vamos com a nossa lindíssima diabinha Bibi, Bibi, a inteligência artificial de backup criada por Sakura, contendo seus sentimentos por Hakuno, É um Aya que acabou ganhando consciência própria, criando o Sakura 5, e o labirinto de Sakura, Se tornando uma das principais vilãs de feite extra, assim como um dos monstros mais poderosos de lá, Ela também foi invocada na classe de Moon Cancer, por Hitsuka Fujimaru em Fate Grande Order, E é a principal responsável por uma das maiores bagunças feitas na Moon Cell, Mibi é um monstro tão ridículo, que foi capaz de superar até mesmo o controle da própria Moon Cell, Sendo um desastre ambulante e imparável, ela foi capaz de devorar 128 servos, Absorvendo seus poderes e se tornando ainda mais forte, Sua velocidade de cálculo era tão ridícula, que era capaz de se comparar a própria Moon Cell ou a Suzuka Gozen, Permitindo que se ela quisesse, reescrevesse completamente toda a Seraph, Mesmo que ela não seja realmente uma serva, ela era classificada como Moon Cancer, Ela mostrava que era facilmente capaz de reescrever toda a realidade, manipular completamente o tempo, E isso mesmo durante os eventos de Fate Grande Order, Além de ter as 10 coroas, que a deixavam como inimigo quase impossível de se derrotar, O que garante a ela facilmente, a entrada na lista dos 10 mais fortes, E como sexto personagem entrar na lista, vamos com minha personagem favorita de Fate, O que por si só vai acabar gerando uma polêmica tremenda nos comentários, Também conhecida como Vivian ou a Ruína da Távola Redonda, A minha lindíssima Pendragon favorita, A rainha que governa a Grã-Bretanha das Fadas, Morgan, a serva da classe Berserker, e a Lost Belt King, Do sexto Lost Belt, é uma Morgan diferente daquela que aparece na história real, Conhecida como a fada de mais alto escalão, É a feiticeira genial que dominou a Hogminiade, A lança que brilha até os confins do mundo, Morgan era dita como sendo capaz de superar até mesmo Zeus, Um dos maiores inimigos enfrentados pela própria Caldeia, Morgan era tão ridiculamente absurda, Que facilmente destruiu a árvore da fantasia, Simplesmente para se livrar do mestre de Zeus, Se você já é um conhecedor de Fate, E conhece a Hogminiade, Por causa das diversas vezes que ela apareceu com Arturia, Ou até no filme de Camelot, Você sabe o quão absurda essa lança é, E quão destrutiva ela é, Sendo dita tendo o poder de acabar até mesmo com o mundo, Principalmente por ser a torre de luz que ancora as camadas dele, Morgan dominou essa lança com tamanha perfeição, Que a mesma é capaz de utilizar doze delas, Até o fim do Lost Belt 6, Ela era conhecida como o ser mais forte de todo o planeta, O próprio Sion acreditava que apenas Morgan era capaz de derrotar o Alien God, E em Fate Geo, Olha o spoiler vindo aí, A mesma se mostrou tão ridiculamente poderosa, Que mesmo Fujimaru utilizando seu poder de protagonista, Não foi capaz de derrotá-la, E no final de tudo ela acabou apenas perdendo, Porque essa foi sua própria escolha, É naquele momento que você percebe que se nem o protagonista conseguiu derrotar, É porque esse ser é ridiculamente absurdo, O que garante a ela sim, Feitos o suficiente para entrar nessa lista, Já como o quinto personagem, Aquele que é favorito de várias outras pessoas, Também conhecido como o Rei dos Heróis, E o Arqueiro Dourado, Gilgamesh, E obviamente estamos falando da versão que mais o pessoal gosta de falar, O Gilgamesh em sua versão mais forte, Aquele que aparece em Fate Extra CCC, Um servo sem classificação, Escolhido por Hakuno Kishinami, Gilgamesh em Fate Extra CCC, Não possui uma designação de classe, Pois ele foi incapaz de existir na Munsell, Devido a sua capacidade de resistir a um mestre, Sendo considerado um indivíduo problemático pela Munsell, Por sua capacidade de ir contra o mestre, Caso seja essa sua escolha, Ele foi considerado um problema, E forçado a ficar no lado distante da lua, Onde ele simplesmente passava o tempo dormindo, Até que Bibi despertou, Começou a fazer uma bagunça na Munsell, Criando o labirinto de Sakura, No lado distante da lua, E fazendo com que ele acordasse, E assim se unindo ao protagonista Hakuno, Gilgamesh de Fate Extra, É muito mais forte do que sua versão, Que aparece em Fate Stay Night, E um dos vários motivos, É que o mesmo não está preso, Há uma classe de espírito heróico, Coisa que todos os outros servos estão, Outro motivo, É que a Inuelish de Gilgamesh, Acaba perdendo todas as suas restrições, Que normalmente ele teria, Graças a Munsell, A Munsell havia reencarnado Gilgamesh, Com o objetivo, Que ele fosse um dos servos, Utilizados na guerra de Fate Extra, Tem vídeo explicando aí no canal, Mas como mesmo, Era incontrolável, Uma vez que ele tinha seu próprio estoque de magia, E se quisesse podia ir contra seu mestre, Como já vemos até mesmo em Fate Stay Night, E Fate Zero, A Munsell o selou do outro lado da lua, Mas o mesmo afirma que foi para o outro lado da lua, Por sua própria vontade, Diferente dos outros servos, Que Hakuno pode invocar em Fate Extra, Gilgamesh é o único, Que não tem seu fantasma nobre, Selado pela Munsell, E diz que pode utilizar, Aiá, A espada da ruptura, Sempre que quiser, Embora não use, Por causa dos motivos que a gente já sabe, Pelo fato dele considerar o Hakuno, Como alguém que não era capaz de lidar com isso, E por acreditar que não tem, Oponentes dignos de utilizar, Como o servo do protagonista de Fate Extra CCC, Ele tem diversos feitos diferentes, Lutando contra oponentes extremamente poderosos, Como a própria Bibi ou Kiara, Mas vamos para o próximo, Afinal ficar citando todos os feitos dele na obra, É meio que, É meio irrelevante, Ou loucura, Afinal não tem como citar todos os feitos do protagonista de uma obra, É tipo, Citar todas as lutas dele na obra, Mas com todos os feitos que ele tem durante Fate Extra CCC, Os que aconteceram antes dele, E com os de Fate Extella, Ele está mais que qualificado para entrar nessa lista, Com o quarto personagem, Vamos com a nossa raposinha, E uma das versões da personagem favorita de Seifa, Amaterasu, Amaterasu é uma divindade do ciclo mitológico japonês, E também uma divindade importante da religião Shinto, Ela é a deusa do sol, E a deusa chefe do Shintoísmo, E embora eu tenha dito que ela é uma versão alternativa de Tamamonomai, Para ser mais exato, Tamamonomai e Daji, São fragmentos de Amaterasu, A mesma é tão extremamente poderosa, Que em Fate Extra CCC, Foi dito que ela poderia ser a personagem mais forte de toda a rota, Sendo parada apenas, Por Arco Age, Se tivesse com sua sonidade completa, Ou seja, Só aí ela já é mais forte que Nero de CCC, Gilgamesh de CCC, Tamamo de CCC, A Bibi, Uda e Kiara, Mesmo eles utilizando o poder do código mitológico, Tamamo fazendo uma previsão de quão forte seria, Se ela conseguisse recuperar todo o seu poder, E voltasse para a forma de Amaterasu, Especulou que sozinha, Ela seria capaz de destruir mais de 3 mil mundos, Amaterasu transcende o conhecimento e a compreensão humana, O próprio Hakuno apenas a observando, Perdeu completamente, O sentido do conceito de distância, Não sendo capaz de distinguir, Se estava perto ou longe dela, A mesma é tão forte, Que apenas um olhar para ela, Pode fazer com que a pessoa, Acabe se tornando cinzas, No final da rota de Tamamo, Em Fate Extra CCC, Após Hakuno ser deletado pela Muncel, Porque eu já contei, Vai lá no vídeo de Fate Extra, Tamamo passa mil anos treinando, E assim consegue recuperar a maior parte do seu poder, Da forma de Amaterasu, E então decidida a salvar Hakuno, Volta no tempo, E destrói o núcleo da Muncel na bicuda, Antes que ela acabasse deletando Hakuno, E se você sabe o que é a Muncel, Você sabe como absurdo é o que ela acabou de fazer, Mas depois disso, Com medo do que poderia acontecer, Se ela continuasse com aquele poder, Prevendo que poderia acabar se tornando um demônio, Extremamente maligno, A que conhecia a personalidade de sua forma Amaterasu, Ela acaba descartando oito de suas caudas, Fazendo com que seu poder seja reduzido, E tudo isso dá mais do que o direito a ela, A entrar nessa lista, Já com o terceiro personagem, Vamos com Chaos, Chaos é um deus da mitologia grega, E uma nave mãe ultramassiva, De propósito de navegação interestelar, Uma mega estrutura, Construída por uma civilização senciente, Em um universo distante, Usando o núcleo de uma estrela, O mesmo aparece em Fate Grand Order, Durante Olimpos, Após a destruição do núcleo de Zeus, Uma enorme fenda aparece no céu, De onde Chaos emerge, Na mitologia grega, Chaos é o maior e o mais antigo deus, Uma divindade sobrenatural, Que gastou 97% dos seus recursos, Para enviar Gaia, E os outros deuses das máquinas, Para outro universo, Chaos enxerga o universo, Em uma escala muito maior, Do que o próprio Zeus, E após sincronizar com a coroa de Cronos, Ele teve acesso, A autoridade dos deuses das máquinas, Utilizando um feixe, Que viajava várias vezes, Mais rápido do que a velocidade da luz, Ele conseguiu atacar, Todos os personagens, Que ajudaram na derrota de Zeus, Fazendo com que apenas, Rômulo e Ares, Fossem capazes, De conseguir reagir a tempo, Além disso, A coroa de Cronos, Também deu a Chaos, A capacidade de desbuntar, Tudo na terra, Fisicamente, Ou conceitualmente, E até mesmo, Conceitos abstratos, Goredolf Muzi, Que até mesmo, Chegou a afirmar, Que ele era o inimigo, Mais terrível, Que eles já enfrentaram, Chaos foi um dos monstros, Mais terríveis, Ao aparecer em Fate Grandi Order, Sendo necessário, Um dos maiores sacrifícios, Para conseguir derrotá-lo, O mesmo era ridiculamente poderoso, E seus limites, Eram desconhecidos, E sem dúvidas, Ele era muito superior a Zeus, E mesmo que novamente, Ele tenha pouquíssimos feitos, Todos os feitos que possui, São ridiculamente absurdos, Garantindo ele com facilidade, O direito de estar nessa lista, Já como segundo personagem, Vamos comer a personagem favorita, De todo o Nasuverso, Sim, Você escutou bem, Ou seja, Contando até mesmo, Com os personagens, Além de Fate, Além de Tsukerime, Kara no Kyokai, Entre todos os outros, Arco-Aid Branstude, A princesa dos verdadeiros ancestrais, E a heroína principal, De Tsukerime, Arco-Aid, É a princesa branca, Dos verdadeiros ancestrais, A família real dos vampiros, E a raça de seres, Copiados do Type Moon, Ela é um dos personagens, Mais absurdos, De todo o Nasuverso, Tendo inúmeras habilidades, Efeitos, E como tem tudo sobre ela, Se você estiver mais curioso, Vai dar uma olhada lá, Mas, Releite Extra, Foi dito, Que somente ela, Com sua sanidade completa, Seria capaz, De parar a Materazum, E ela já foi sendo dita, Alguém capaz de ocupar, O posto de Type Heart, O que significaria por si só, Que ela seria a mais forte da terra, E com todos os milhares, De feitos e habilidades, Que ela possui, Ela tem mais do que o direito, A estar nessa lista, Mas por fim, Para a surpresa de zero a pessoa, Como o primeiro personagem, E spoiler, O mais forte de todo o Nasuverso, Embora eu não tenha ranqueado os outros, Essa não é nenhum segredo, Por isso eu vou falar, Void Shiki, A verdadeira personalidade, De Hyogishiki, Que está dormente dentro de seu corpo, Para mais informações sobre isso, Vai no tudo sobre Hyogishiki, Não existe mistério nenhum sobre isso, Dentro do Nasuverso, Hyogishiki, É o ser mais poderoso de todos, Pois graças a sua conexão com o Akashi, Ela ganha o poder de fazer, Literalmente qualquer coisa, Eu ainda não acredito, Na existência da onipotência, Na ficção, Mas se existisse algo parecido com isso, Com certeza seria o que Hyogishiki tem, Pois literalmente ela pode fazer tudo, É sério, Não tem nem graça a falar, Pode fazer tudo, E lembre-se de não confundir, Eu não estou falando de Hyogishiki, Eu estou falando de Void Shiki, Hyogishiki é somente a personalidade, Que controla o corpo de Void Shiki, Pois a mesma decidiu ficar dormindo, Dentro do corpo, Já que considerava tudo no mundo chato, Mas como isso é algo, Que eu já expliquei no Tudo sobre a Shiki, Para ter uma compreensão melhor, E entender tudo perfeitamente, Vai no vídeo, Pois começo daqui já está bem longo, E eu já terminei a lista, Eu vou me despedindo por aqui, Pois o vídeo chegou ao fim, Eu trouxe tudo o que queria, Sei que agora todo mundo está revoltado, Comentando pra garai, Mas eu estou feliz, Então eu vou ficando por aqui, Eu espero que tenha curtido, Se curtiu dê seu like, Se inscreva no canal, Vire membro que vai estar ajudando muito, Comente algo positivo se puder, Porque vai ter muita negatividade, Mas era só isso mesmo, Então valeu, Falou, Foi! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho